O Saber Direito apresenta um curso sobre audiência de custódia. Nas aulas ministradas pelo professor Tiago Almeida de Oliveira, você aprende as premissas, o cenário que torna a audiência necessária além das experiências brasileiras e as discussões no STF sobre o tema. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, sou Tiago Almeida, professor de processo penal e essa semana no Saber Direito a gente está conversando sobre audiência de custódia. Estamos em nossa segunda aula. Na primeira aula, estabelecemos premissas e contexto da audiência de custódia, ou seja, entender qual é a base que nós temos, qual é o ponto de partida, quais são os princípios fundamentais do processo penal e relacionados às cautelares, mais especificamente, que tornam necessárias a audiência de custódia como um ato procedimental a ser realizado. Nessa aula, nós vamos falar sobre objetivos da audiência de custódia, sobre normatividade, ou seja, vamos tocar nas normas que prevêem essa audiência e vamos aproveitar também para tocar um pouco na jurisprudência, em especial em casos já julgados pelo Supremo Tribunal Federal que tiveram a oportunidade de penetrar neste problema da audiência de custódia. Vamos saber o que a Corte Suprema disse a respeito da necessidade de apresentação do preso a uma autoridade judicial. Bem, vamos começar então pelos objetivos da audiência de custódia. Quero dizer a vocês que, na realidade, a gente não pode trabalhar com uma finalidade específica. Digo a vocês que a audiência de custódia ou a audiência de apresentação, se preferir, ela atende a objetivos diferentes, ela possui diferentes finalidades. A primeira, não há dúvida nenhuma. Compatibilizar a ordem jurídica brasileira com os tratados e convenções internacionais. Quero dizer que hoje a gente não pode estudar direito e entender a ordem jurídica do país como se estivéssemos absolutamente desconectados do mundo. Nós pertencemos a um sistema jurídico internacional, é claro. Temos soberania, estabelecemos as nossas leis, as nossas constituições, mas também pertencemos a uma comunidade jurídica regional e a uma comunidade jurídica internacional. E mais, quero dizer, neste plano jurídico regional e internacional, estabelecemos compromissos, pactos, tratados e convenções. E, naturalmente, somos obrigados a cumprir aquelas questões, aqueles deveres com os quais nos comprometemos no plano internacional. E é exatamente este o primeiro objetivo da audiência de custódia. Que a nossa, que o objetivo da audiência de custódia, ou objetivo de implementação desta audiência no Brasil, é fazer com que nós estejamos nos comportando no plano interno a partir daquilo que nos dispusemos a fazer no plano externo, no plano internacional. Logo, logo, a gente vai poder perceber, a gente começa a falar já já de normatividade, que temos Convenção Americana dos Direitos Humanos, artigo 7.5, todo preso tem que ser apresentado sem demora ao juiz, a uma autoridade judicial. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, artigo 9.3, mesma disposição, necessidade de apresentação do preso a uma autoridade judicial. Ou seja, nós precisamos compatibilizar a nossa operatividade, o nosso direito interno, àquilo que, volto a dizer, não nos determinaram a fazer, mas que nós nos comprometemos a fazer, assinamos tratados e convenções e agora precisamos cumpri-los. Muito bem. Outro objetivo fundamental da audiência de custódia é a prevenção, ou até mais, a repressão aos abusos e maus tratos. Eu gosto, sempre que falo da audiência de custódia, fazer um esclarecimento inicial. Não estamos, é claro, generalizando. Não se trata de conspurcar a polícia brasileira, até porque não é uma realidade brasileira. É importante, acabei de dizer, as convenções internacionais, elas preveem de um modo geral que presos têm que ser apresentados a juízes. Então, esta não é uma preocupação brasileira em razão das nossas autoridades policiais. Não mesmo. Mas é importante dizer, nós temos na audiência de custódia, sim, um importante mecanismo de prevenir e reprimir abusos praticados contra pessoas que são presas. Muito bem. Aliás, uma coisa interessante, importante dizer, Caio Paiva, aliás, deixa isso muito claro, né? Caio Paiva tem sido um dos autores que tem se dedicado de maneira muito interessante ao tema da audiência de custódia no Brasil. Eu preciso dizer que a audiência de custódia é uma questão jurídica tão chamativa, tão destacada no Brasil atualmente, mas nem é uma questão assim, tão falada em outros países, ou pelo menos não tem suscitado tantos debates, justamente porque ela, em outros países, é algo absolutamente trivial, é algo corriqueiro, né? Ou seja, já está incorporada a cultura jurídica de outros países ao próprio direito de liberdade, a apresentação ao juiz como uma condição de legitimidade. E, né, a gente agora, talvez bastante depois, até mesmo do início de vigência da Convenção Americana para nós, é que vem a discutir isso. Pois bem, mas retornando ao nosso objetivo, né, reprimir, prevenir abusos, torturas, maus-tratos. Voltando a dizer, não é uma generalização, mas é uma realidade que a gente também não pode responsavelmente dizer que não exista e simplesmente fechar os olhos para ela. Ora, no exato momento em que nós estabelecemos a obrigação de apresentação imediata ou sem demora de um preso à autoridade judicial, eu estabeleço um controle judicial sobre os abusos. Eu tenho condição de dar poder a um juiz para fiscalizar a maneira com a qual aquele preso foi tratado pelas autoridades custodiantes. Aliás, isso vai dizer com outros compromissos internacionais que assumimos especificamente em relação a isso, especificamente no que diz respeito à repressão, à tortura, à repressão aos abusos, repressão ao excesso, ao abuso de poder estatal. A audiência de custódia promovendo essa fiscalização, inclusive fiscalização imediata, contato pessoal do juiz com o preso, que não só o juiz terá condição de ouvir o relato de como se sucedeu a prisão, como ele foi tratado, onde ele esteve preso, mas ele terá condição de olhar para o preso, o que muitas vezes o próprio olhar significa muito. O José Saramago, na epígrafe de um livro chamado Ensaio sobre a Cegueira, um dos meus livros prediletos, a epígrafe diz, se podes olhar, vê, se podes ver, repara. Ou seja, o juiz tem na audiência a condição de reparar a condição do preso e aí, quem sabe, até vir a detectar que algo pode ter acontecido em termos de agressões, abusos e maus tratos. Portanto, veja, compatibilizamos com a ordem interna, a ordem internacional. Estabelecemos um mecanismo de fiscalização e controle judicial justamente para evitar os abusos, para evitar eventuais excessos estatais. Não posso deixar de dar um dado. Esse dado foi levantado pelo próprio CNJ no final de 2015. No final de 2015, a partir da implementação do início de 2015 da audiência de custódia, foi feito um levantamento geral de como andavam as audiências de custódia. Experiências começaram nas capitais, é claro. E o número divulgado pelo CNJ, que neste ciclo do início a quase termos de 2015, foram levantados e apurados nada menos que 1.300 casos de abusos e maus tratos. Isso não é qualquer coisa, isso não é algo que se deva ignorar e, portanto, é um objetivo muito interessante que a audiência de apresentação tem a promover na proteção da dignidade da pessoa humana. Repare bem, então, que além disso, além de prevenir abusos, além de compatibilizar com a ordem internacional, eu dou ao juiz condição, pela presença física do preso, de dar encaminhamento a partir de uma situação pessoal, uma situação específica que o juiz só poderia detectar ali mesmo estando com o preso. Eu digo muito aos meus alunos, sistema antes da audiência de custódia, a gente vai falar disso, envio de um papel para o juiz. Ou seja, o auto de prisão em flagrante, ele é lavrado com o relato da prisão, com o relato do fato supostamente, do crime supostamente praticado pelo acusado e, depois disso, o juiz toma contato com uma realidade de forma cartorial, de forma fria, formal, gerencial. Eu não tenho o acusado diante de mim, agora, digo, o preso ou a presa diante de mim. Agora, quando eu tenho a pessoa diante de mim, eu posso perceber, por exemplo, que ela está em estágio presa, em estágio avançado de gravidez. Isso me leva à possibilidade de adotar medidas específicas. Eu posso, muitas das vezes, pela condição pessoal da pessoa presa, adotar uma prisão preventiva domiciliar, se tiver que usar, em último caso, a prisão, que ela fique recolhida ao domicílio, por uma condição de saúde, por uma situação tal, até mesmo, vamos falar disso também, o encaminhamento a um serviço de assistência. É uma questão que se deve pensar também. Ok, eu libero. E daí? Joga a pessoa na rua? Muitas das vezes, eu vou perceber que ali eu preciso fazer atuar um sistema de atendimento multidisciplinar, que precisa andar passo a passo com a audiência de custódia. Então, ter contato imediato com a situação do preso é também fundamental como objetivo da audiência de custódia. Pois bem, queremos, vamos continuar falando sobre as finalidades, os objetivos da audiência de custódia, mas tem mais uma pergunta para a gente responder aí dos nossos queridos e queridas estudantes. Vamos lá. Bem, essa é uma questão que também se tem falado demais. Mas veja bem, nós já temos uma audiência de instrução. Ora, o juiz terá contato pessoal com a pessoa presa. A audiência de instrução e julgamento, por exemplo, no procedimento comum ou mesmo nos procedimentos especiais. Então, essa finalidade de fiscalizar a prisão e saber da situação do preso e poder ouvir dele as declarações, se isso já não vai acontecer, seria um questionamento, um questionamento que nos foi trazido. É importante a gente identificar um determinado contexto que acontece no processo penal, em especial a partir de 2008, que é o seguinte. Até 2008, a apresentação do preso, ou pelo menos o primeiro contato da pessoa presa com o juiz, e aqui eu falo basicamente em termos de procedimentos comuns, era feito também em uma audiência. Só que em uma audiência já na fase processual, quero que nós chamávamos de audiência de interrogatório. O réu era citado para comparecer ao seu interrogatório. E ali, o primeiro contato. Com detalhe, até 2008, antes da reforma processual, que aconteceu em meados de 2008, a audiência de interrogatório era o primeiro ato do procedimento, já em sua fase instrutória, o que significa dizer que o contato entre o preso e o juiz era não tão demorado, não se dava em 24 horas, 48, também não acontecia, mas também não era tão demorado, justamente porque o primeiro ato, após a citação do acusado, é que ele viesse, comparecesse em audiência e estando preso, seria então conduzido à presença do juiz. E é por isso, então, que até 2008, o que hoje se faz na audiência de custódia, preservando-se algumas características peculiares, era um pouco o que se fazia lá naquela audiência de instrução. Embora, volto a repetir, é importante dizer que as convenções e tratados falam em apresentação sem demora. E daqui a pouco a gente vai falar do prazo, na verdade, vamos especificar o prazo no próximo encontro. Sem demora, questão de poucos dias, a audiência de instrução interrogatório não era uma audiência também de tão poucos dias, mas fazia isso numa primeira audiência de interrogatório. Pois bem, houve uma reforma em 2008 e agora, até por um motivo absolutamente razoável e justificável, o interrogatório passa para o final do procedimento. A audiência de instrução é reunida em uma audiência una e isto vai acontecer já no final do processo. Ora, então, se era utilizada essa audiência como o primeiro contato do preso, e ela continua, obviamente, como um ato de instrução que permite a oralidade, mas ela vai acontecer no final do processo. Resultado, de 2008 em diante, nós atrasamos o contato pessoal do preso com o juiz e atrasamos muito. Agora, o motivo de termos colocado o interrogatório para o final é um motivo justificável, justamente porque o interrogatório, sendo ato de autodefesa, deve mesmo acontecer no encerramento da instrução, após o acusado ter usado do seu direito de presença, o seu direito de acompanhar a prova, ele vir dar a sua versão dos fatos, fazendo defesa pessoal positiva ou defesa pessoal negativa, usando do direito ao silêncio, enfim. Mas isso no final, então isso está correto. A questão é que, após 2008, este contato juiz preso, ele é um contato que vai demorar meses, quando não anos, quando não alguns anos. Então, após a audiência, após essa reforma que houve em 2008, torna-se ainda mais urgente a necessidade de, sem demora, termos um contato do preso com o juiz. E entra aqui, justamente, a audiência de custódia para promover esse direito de apresentação, sem que tenhamos que aguardar, sobretudo após a reforma, meses ou anos para que o preso seja, então, apresentado. Muito bem. Então, repare que nós temos aqui já um conjunto de medidas, ou um conjunto de finalidades, que justificam, sim, que esta audiência seja adotada. Há uma questão também muito importante a ser trazida, que peço até licença para dizer, não vejo isso como uma finalidade, como um objetivo da audiência de custódia. Vejo como um resultado saudável, mas não me parece dar motivo ou fundamentar a audiência de custódia. E do que nós estamos falando? Nós estamos falando da audiência de custódia como um verdadeiro redutor de danos, uma redução de danos do encarceramento em massa no Brasil. Nós temos uma situação carcerária brasileira que salta aos olhos, que ela é óbvia, ela é evidente. E aí, a audiência de custódia, sem dúvida alguma, permite ou dá chances para que a gente tente equacionar em alguma medida, tente racionalizar em alguma medida este quadro gravíssimo que pede urgentes soluções, que é o sistema carcerário brasileiro. Interessante dizer porque Bertolt Brecht tem uma frase que eu gosto muito. Ele questiona assim, que tempos são esses em que a gente é levado a defender o óbvio? Nós precisamos sair em defesa do óbvio. E o óbvio é, nós temos que empreender esforços para tentar buscar contornos para o contingente carcerário brasileiro. Volto a dizer, não me parece correto dizer que uma das finalidades da audiência é redução de contingente carcerário, mas eu tenho certeza que um dos seus efeitos será, no mínimo, uma equalização, sobretudo no que diz respeito aos presos provisórios. Muito bem. Eu, na verdade, nem precisaria ficar aqui falando do que é o sistema carcerário brasileiro, ele é conhecido de todos nós, mas eu trago apenas algumas poucas considerações. Algumas de ordem qualitativa, outras de ordem quantitativa. Como são essas prisões e como está a questão da quantidade de pessoas lá presas hoje? Bom, se há obviedade no que eu estou falando, maior obviedade em relação às condições do ponto de vista da qualidade do nosso sistema carcerário, há aqui, então, que a gente poderia mesmo poupar tempo. Mas eu quero, sim, falar um pouco, eu quero me aproveitar e pedir licença para falar para vocês uma passagem, uma passagem, vou transcrever aqui, vou fazer uma menção a um trecho da petição inicial da arguição de descumprimento do prefeito fundamental 347. Aliás, a DPF foi proposta pelo PSOL e que teve um dos seus mentores intelectuais, um dos elaboradores, o professor Daniel Sarmento, professor, meu mestrado na UERJ, um dos maiores constitucionalistas do nosso país, sem dúvida alguma. E lá na DPF 347, na petição inicial, a seguinte passagem. As prisões brasileiras são, em geral, verdadeiros infernos dantescos, com células superlotadas, imundas e insalubres, proliferação de doenças infectocontagiosas, comida intragável, temperaturas extremas, falta de água potável e produtos higiênicos básicos. Homicídios, espancamentos, tortura e violência sexual contra os presos são frequentes, praticadas por outros detentos ou por agentes do próprio Estado. As instituições prisionais são comumente dominadas por facções criminosas que impõem nas cadeias o seu reino de terror, às vezes com a cumplicidade do poder público. Faltam assistência judiciária adequada aos presos, acesso à educação, à saúde e ao trabalho. Enfim, apenas um retrato, apenas uma passagem simbólica para mostrar, volta a dizer, aquilo que sequer precisa ser demonstrado. Nós temos um quadro absolutamente indigno de prisões no Brasil e indigno não só do ponto de vista da qualidade do nosso sistema carcerário, mas também do ponto de vista da quantidade de pessoas presas. Muito bem. Trabalhamos aqui com dados do CNJ de 2014. Brasil, não consideradas as prisões domiciliares, tem 565 mil pessoas presas, o que o coloca em quarto lugar em ranking de população carcerária no mundo, atrás dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Porém, mudando a metodologia, se nós computarmos as prisões domiciliares, que nada mais são do que prisões, que só são domiciliares por uma questão de necessidade absoluta e extrema em relação à situação do preso, se levarmos em consideração as domiciliares, nós saltamos para 715 ou mais de 715 mil presos, subindo no pódio, pegando a medalha de bronze e ficando em terceiro país que mais encarcela no mundo. E aí, neste momento, você poderia dizer, poxa, mas aí é fácil. Você está dizendo em termos absolutos e aí, considerando-se o número de habitantes do Brasil, nós certamente estaríamos em algum lugar em destaque nessa lista. Nós temos muitos habitantes. Tudo bem. Vamos fazer um outro recorte metodológico. Número de presos por 100 mil habitantes. Nós temos 300 presos por 100 mil habitantes. O que nos coloca, mais uma vez, agora em números relativos, em quarto lugar no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, Rússia e Tailândia. Ou seja, não há metodologia que nos salve. Não há metodologia que absolva o sistema carcerário brasileiro. E talvez não sejam essas as piores informações. Vamos imaginar a seguinte realidade. Peço que os senhores e senhoras agora estabeleçam alguns desenhos gráficos e esquemáticos para a gente tentar entender uma curva de evolução. De 2008 a 2014, os Estados Unidos, aquele que mais prende, teve uma queda de 8% na sua população carcerária. A China, segundo lugar, queda de 9%. A Rússia teve uma queda de 2008 a 2014 de 24% do seu contingente de pessoas presas. E o Brasil, o quarto lugar, no mesmo período, teve um aumento de 33%. Em oito anos, em seis anos, digo, nós colocamos mais um terço de pessoas lá dentro. É alguma coisa que precisa nos dar informação para a gente tomar providências, direcionamentos, condições de contorno que precisam ser pensadas. E mais, a gente poderia trazer uma informação também alarmante. De 2000 a 2014, o Brasil teve um aumento de 16% em sua população. E de 161% em sua população carcerária. Nós avançamos 10 vezes mais rápido no contingente de pessoas presas do que no numerário de pessoas que nascem no país. Mas não para por aí. A audiência de custódia vai dialogar, inclusive, com este problema específico de todas as pessoas presas no país. Em dados nacionais, nesse levantamento, nesse diagnóstico do CNJ, 41% de pessoas presas provisoriamente, presos cautelares, presos sem condenação. Isso em dados nacionais, porque digo aos senhores e senhoras, se olharmos em dados estaduais, nós temos estados da federação que chegam a 60% ou mais de 60% das pessoas presas sem em condenação transitada em julgado. O que é, no mínimo, alguma coisa absurda, paradoxal, quem sabe até surreal. O que significa dizer? Nós precisamos nos atentar para mecanismos que possam equalizar esta realidade. Eugênio Raul Zaffaroni olha para o contexto latino-americano, no excelente trabalho de 2000, e diz o seguinte, a presunção de inocência está em todas as constituições latino-americanas. Mas como que eu vou acreditar que ela ganha ares de realidade nesses países, se essas prisões têm 4 em 10, 5 em 10, 6 em 10 presos não condenados? Mas que presunção de inocência é esta? Geraldo Prado trabalha isso muito bem, também, essa denúncia. Aliás, Geraldo Prado, além de ser certamente uma grande referência no processo penal brasileiro, sempre chamando a atenção. Não adianta entender o processo penal em tubos de ensaio, em laboratório intelectual, em diletantismo teórico, se a gente não olhar para as pessoas, para a vida e para a sociedade. E aí está. Onde é que mora a presunção de inocência? Guardando tantas pessoas presas provisoriamente. Muito bem. Então, essa é uma questão realmente importante e, portanto, talvez não seja a finalidade, mas um saudável resultado da audiência de custódia seria tentar colocar ordem a este caos, que são as prisões provisórias e o sistema carcerário brasileiro. A gente vai ouvir agora mais uma pergunta. Eu gostaria de saber se a audiência de custódia não poderia contribuir para o aumento da criminalidade? Olha, esse é um questionamento interessante e, assim, precisamos dizer, que desde que, sobretudo, o CNJ torne a audiência de custódia uma pauta nacional em fevereiro de 2015, há resistência. Aliás, é até bom que exista a resistência, desde que ela possibilite uma dialética realmente construtiva para a instituição, para o instituto no Brasil, para a implementação no Brasil. Uma questão que se tem levantado muito é isso. Ah, mas do ponto de vista da questão da criminalidade no Brasil, a audiência de custódia vai favorecer a impunidade, vai colocar pessoas na rua que não deveriam estar na rua, enfim, coisas dessa natureza. Eu tenho duas questões a dizer sobre isso. A primeira, no processo penal, muitas vezes se atua a partir de normas e não por uma questão utilitária. Aliás, muitas vezes não. O processo penal, ele é guiado por normas. Ele é guiado por uma plataforma principiológica, uma plataforma de regras que estão lá porque há consenso em torno daqueles mandamentos e, portanto, quando eu digo, eu tenho que aqui fazer valer presunção de inocência contraditória e tantas outras normas, eu tenho aqui um dever de agir. Eu não poderia dialogar no plano da utilidade apenas e dizer assim, não, mas se a maioria não concorda com a presunção de inocência ou se há uma predileção da população em geral para que não exista aquela ou outra norma. Quer dizer, a representatividade popular, ela se faz exercer pelos mecanismos institucionais e ela se fez valer na edição de uma Constituição de 88 que traz essa principiologia. Ela se faz valer em outras normas e, a partir do momento em que eu tenho normas em vigor, normas precisam ser seguidas. E, em segundo lugar, o que quero dizer é, também temos que ter calma com certas informações que nos são passadas, às vezes um clima de histeria que se instaura e há que se ter uma certa cautela. E aí eu trago também dados. O CNJ levantou, no final de 2015, dados, como a gente falava, sobre a realização de audiência de custódia. Apurou que mais de 20 mil pessoas presas haviam sido recepcionadas em audiência de custódia no Brasil neste ciclo de 2015. E aí, dois dados interessantes. O primeiro deles, das pessoas presas, em torno de 45% acabaram ser liberadas. Como é que eu tenho que ler essa informação? 45% das pessoas presas não encontravam motivo para permanecer em presas ou tiveram a ilegalidade de sua prisão reconhecida. E aí, o encontro do juiz com as pessoas presas certamente forneceu elementos que favoreceram a análise da legalidade e da necessidade da prisão. Aliás, o professor Gustavo Badaró, assim, explica. O juiz da audiência de custódia, ele realiza um juízo bifronte, ou seja, um juízo retrospectivo. Ele olha para o passado e se pergunta, a prisão em flagrante foi legal? Se não foi, relaxa-se. E um juízo prospectivo para o futuro, é necessário que ele permaneça preso? Daí o juízo bifronte. Pois bem, 45% das pessoas acabaram sendo liberadas nas audiências de custódia. Este número, até as audiências de custódia, orbitava entre 5% e 10%. Uma informação que a gente deve receber da seguinte forma, ou seja, eu tinha um contingente de pessoas que ou não precisavam permanecer presas, ou então não havia sequer a legalidade da prisão que pudesse chancelar aquela prisão, mas que estavam de alguma forma presas, porque não havendo audiência, não havia condição suficiente ou mesmo segurança no juiz de dar aquela liberdade provisória, aquele relaxamento. Agora, a questão que foi perguntada, mas e aí, como é que fica em relação ao número de pessoas? Não vai aumentar a criminalidade? Outro dado CNJ. Das pessoas liberadas em audiência de custódia, nós temos uma reincidência de 4%. Ou seja, um dado muito pequeno para que a gente ache que a audiência de custódia será, talvez, a responsável pela perda de um controle sobre as políticas de segurança pública, as ações policiais. Não. Veja bem, a audiência de custódia, em primeiro lugar, ela tem que ser dialogada no plano normativo. Ela está prevista nas convenções e a convenção tem aplicabilidade imediata para cá. A gente tem que compatibilizar isso. Em segundo lugar, com calma, analisar a estrutura de como ela vem sendo realizada e números que podem, quem sabe, desmistificar determinadas crenças em torno da audiência de custódia. Pois bem, então repare que nós temos aí a questão do contingente carcerário como efeito muito saudável para tentar colocar em ordem um pouco essa situação de extremamente séria, extremamente sensível que é o sistema prisional brasileiro. Mas é o momento da gente conversar um pouco sobre normatividade. Quero conversar com vocês sobre normas que preveem a audiência de custódia, tanto no plano internacional quanto no plano do direito interno. No plano do direito internacional, bom, o que nós temos lá? Nós temos no sistema internacional de proteção e defesa dos direitos humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que no seu artigo 9.3 estabelece que toda pessoa presa deve ser prontamente apresentada a uma autoridade judicial. No sistema regional de proteção dos direitos humanos, nós temos a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que em seu artigo 7.5 estabelece, em termos muito próximos do Pacto Internacional até, que toda pessoa presa, detida ou retida deve ser apresentada sem demora a uma autoridade judicial ou outra autoridade que tenha poderes próprios de autoridade judicial. Até me permito ler o dispositivo textualmente, artigo 7.5. Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais. E aí o artigo tem outras disposições. Muito bem, repare só o seguinte, estamos falando da Convenção Americana dos Direitos Humanos, que muitas vezes a gente vê sendo abordada em tom que atenta pouco para a sua normatividade. E aí eu trago a atenção de vocês para o estudo do processo penal, que hoje em dia não mais pode deixar de levar em consideração a questão dos tratados e convenções internacionais. Eu não posso mais achar que estou conhecendo, analisando adequadamente o processo penal na chave Constituição, legislação infraconstitucional, Constituição e leis. Não. Eu preciso trazer todo o influxo do direito internacional dos direitos humanos que compõem esta normatividade. E no nosso caso do processo penal, falar em garantias individuais, além naturalmente de falar em artigo 5º da Constituição, é falar da Convenção Americana dos Direitos Humanos. E que repare bem, no seu artigo 7.5 vai trazer como condição para o reconhecimento da legitimidade de uma prisão a apresentação imediata a um juiz. Quero dizer que apenas no artigo 8º é que a Convenção vai falar das garantias judiciais, ou seja, das garantias processuais, antes mesmo de ingressar nas garantias processuais, a Convenção já estabeleceu, olha, prender pessoas é alguma coisa que só será legitimada a partir do momento que a pessoa presa for apresentada a um juiz. Então, temos aí uma Convenção de Direitos Humanos, que tem, aliás, é importante dizer, dois marcos, o de 1992, que é quando entra em vigor no Brasil a Convenção Americana de Direitos Humanos, e também o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e o ano de 1998, quando o Brasil, então, reconhece a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos para, eventualmente, até a aplicação de sanções pelo descumprimento de obrigações internacionais assumidas pelo Brasil. Ou seja, não tem dúvida, são normas e, como tais, precisam ser reconhecidas e nós temos que ter deferência em relação a essas disposições. Eu tenho que chamar a atenção de vocês, no sentido de que, hoje, ler o Código de Processo Penal, ler as leis processuais penais e fazer o teste da compatibilidade vertical, aqui, usando uma expressão do professor Valério Masoli, ou seja, saber se as leis estão ou não estão em compatibilidade com a Constituição. Ok, perfeito. Mas nós também temos que fazer um outro exame de compatibilidade vertical, o que o professor Valério chama de dupla compatibilidade vertical. A lei processual penal não tem como entender processo penal de outra maneira hoje. Precisa estar em harmonia com a Constituição e com as convenções internacionais sobre direitos humanos, a chamada dupla compatibilidade vertical. Então, de que adianta eu ter um artigo 306 do Código de Processo Penal, dizer assim, olha, prender alguém em flagrante, manda lá um papel para o juiz, e a convenção dizer, não, 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 não é mandar papel para o juiz, não. Então, tem que apresentar o preso ao juiz. Entender o processo penal hoje passa a entender que nós precisamos fazer não só controle de constitucionalidade da ordem jurídica interna, mas também o seu controle de convencionalidade. E aí você me pergunta, mas além das convenções e tratados internacionais, não há, na ordem jurídica interna, nenhum antecedente, nenhuma previsão da audiência de custódia? Ela é algo que as leis no Brasil, de fato, não se ocupam dela? Não. E aí eu vou te trazer algumas situações que mostram que pontualmente nós tivemos e temos, sim, casos de audiência de custódia na lei brasileira. E um caso, inclusive, interessante, e aqui uma remissão, uma referência já histórica, mas porque, às vezes, a gente vê assim, mas a audiência de custódia, essa coisa tão nova, essa coisa de tão, de tanta, tão recente, né, uma coisa assim que parece ter surgido muito agora para nós, veja, não é bem assim. O Código Criminal do Império de 1832 tinha em seu artigo 131 audiência de custódia. Na verdade, o direito de apresentação do preso, o dever de se apresentar o preso a uma autoridade judicial, o artigo 131 do Código Criminal do Império, ele equivaleria ao que hoje é o artigo 301 do CPP, ou seja, toda pessoa pode, e lá dizia, os oficiais de justiça devem prender quem quer que seja em flagrante delito, devendo apresentar ao juiz de paz do distrito, ou seja, já tínhamos, no final do século XIX, antes do período republicano, um dever de apresentação ao juiz. Mas, né, superando este momento histórico, o que nós temos? Temos exemplos a citar. Artigo 287 do Código de Processo Penal. Nos crimes inafiançáveis, existindo uma prisão a ser realizada por mandado e a autoridade, naquele momento do cumprimento do mandado, está sem o mandado, 287 pode realizar a prisão desde que apresente o preso ao juiz. Aqui mais uma audiência mesmo de apresentação, como aliás explica Caio Paiva. Ou seja, já temos aqui no 287 a apresentação do preso ao juiz nos casos de prisão executada sem o mandado, não tinha o mandado na hora, mas o juiz que ordenou a prisão seria aquele juiz que recepcionaria o preso. Artigo 656 do CPP tem lá uma audiência de apresentação. Aliás, o STF, na Ação Direta de Constitucionalidade 5240, ele cita o artigo 656 justamente para dizer, olha, espera aí, a nossa legislação infraconstitucional já tem casos de audiência de apresentação. De que fala o artigo 656? O artigo 656 fala sobre o habeas corpus, facultando ao juiz que aprecie o HC que o preso lhe seja apresentado. Claro, aqui em tom de faculdade, não em tom de obrigação. Além, Código Eleitoral, lei 473765, no seu artigo 236, a gente sabe que existe aquele período de cinco dias antes de uma eleição, 48 horas depois, que as pessoas só podem ser presas em flagrante em razão de condenação ou em razão de desrespeito a salvo conduto. E mesmo assim, quando forem presas nessas situações, diz lá o 236 do Código Eleitoral, devem ser apresentadas ao juiz. Então, mais um caso de audiência de apresentação, também presente na Lei da Justiça Federal, que é a Lei nº 5.010, de 66. O juiz federal só poderá renovar o prazo, reabrir ou prorrogar o prazo de inquérito policial com o investigado preso, com a apresentação do preso. Claro, não há uma aplicabilidade prática dessa norma, mas ela está lá. Já temos uma previsão. Lei 7960, a Lei da Prisão Temporária, artigo 2º, parágrafo 3º, é facultado ao juiz, em caso de prisão temporária, também impedir a apresentação do preso. E, é claro, o Estatuto da Criança e Adolescente, que tem dois casos. No artigo 171, prisão em flagrante, a apresentação do adolescente apreendido, no caso não temos prisão, ao Ministério Público. Vamos discutir depois se seria realmente o Ministério Público aqui, esta autoridade. E no caso de uma apreensão por ordem do juiz, a apresentação ao próprio juiz deste adolescente. Então, repare bem que nós temos aí algumas situações já, de previsão legal no Brasil, de audiência de custódia. Mas eu quero ir além. Eu quero conversar com você também sobre jurisprudência. Mas, Thiago, a audiência de custódia já chegou aos tribunais? Sim, ela já chegou aos tribunais. E por quê? Porque, naturalmente, há quem tenha questionado a audiência de custódia, há, eventualmente, situações em que a validade da audiência de custódia, ou, pelo menos, a sua obrigação para o direito brasileiro, tenha sido questionada. E é importante que a gente entenda isso, justamente por quê? A partir do momento em que eu tenho uma análise de um tribunal, e aqui eu especificamente vou falar sobre o STF, nós temos uma base argumentativa muito interessante, justamente para saber, temos ou não temos mesmo que apresentar esse preço. Vou citar duas ações. Começamos com a ação direta de inconstitucionalidade, que é a ação ADI 5240. Muito bem. ADI 5240 foi uma situação em que a Associação Nacional dos Delegados de Polícia ingressa questionando aquele provimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, provimento número 3, que em janeiro de 2015, implementa audiência de custódia para o Estado de São Paulo. Muito bem. Então, a ADPOL ingressa com a ação direta de constitucionalidade, dizendo basicamente duas coisas. Em primeiro lugar, nós temos aí um vício de iniciativa. Se estamos tratando de criação de uma audiência, de necessidade de apresentação do preso a uma autoridade judicial, isso deveria vir do Congresso Nacional. Artigo 22, inciso 1 da Constituição. Isso é matéria que está na competência legislativa da União, deveria vir por lei e não pelo provimento de um tribunal. Então, teria um vício formal de saída. Ação direta ADI 5240. Coloca essa primeira questão ao Supremo Tribunal Federal. Outra questão colocada seria exatamente a seguinte. Olha, estamos criando aí, através de um provimento de um tribunal, obrigação para outros órgãos, para outros poderes, inclusive para as próprias polícias. O que, em última análise, violaria a separação de poderes. Muito bem. Essa ação foi proposta em fevereiro de 2015 e veio a ser julgada em agosto de 2015. E qual foi a resposta do Supremo Tribunal Federal sobre os questionamentos trazidos pela ADI 5240? Pois bem, na ADI 5240, o Supremo Tribunal Federal vem e diz, olha, não há aqui qualquer tipo de inconstitucionalidade ou, digamos assim, não há qualquer tipo de violação, não só a Constituição, como a própria Convenção. Muito ao contrário. Eu quero dizer, na verdade, a decisão do Supremo Tribunal Federal vem dizendo o seguinte. sobre vício de iniciativa, sobre isso ser matéria reservada à lei, a iniciativa do Congresso Nacional, vem o Supremo dizer que a audiência de custódia, providência determinada pela Convenção Americana dos Direitos Humanos, está em vigor para nós desde 92. Então, não há inovação na ordem jurídica pelo provimento número 3 do TJSP. Não. Quem inova na ordem jurídica, aliás, suspendendo a eficácia de todas as disposições, mas, em contrário, é exatamente a Convenção Americana dos Direitos Humanos ao dizer não, não, não é 306, não é apresentação de um papel ao juiz, é apresentação do preso. Então, esta providência está em uma norma que, aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu, a Convenção Americana, como de status supralegal. Então, não há que se questionar aqui que isso tenha inovado na ordem jurídica por um ato que não tem dignidade de lei ordinária. Não, até está aqui uma inovação colocada em norma supralegal. Esta é a primeira questão. E, no segundo momento, o Supremo Tribunal Federal vai dizer assim, olha, e aqui, se eu considero que a determinação para a realização de audiência de custódia, ela nasce da Convenção Americana, então, não há que se arguir aqui qualquer quebra de separação de poderes, porque o que se tem é uma determinação, sim, mas que está nascendo da Convenção. O que faz o provimento é apenas especificar, explicitar procedimentos e não criar, inovar, impor comportamento novo na ordem jurídica. Isso quem fez foi a Convenção Americana dos Direitos Humanos. E, portanto, nós tivemos aí, julgada improcedente a DI 5240 em agosto de 2015. Pois bem, outra ação que merece destaque é a DPF 347, argüição de descumprimento de preceito fundamental 347, proposta pelo PSOL, que vai buscar a declaração de um estado de coisas inconstitucional. Isso é muito interessante. Aliás, os constitucionalistas, exatamente a propósito dessa, a DPF tem se debruçado muito sobre esse conceito do estado de coisas inconstitucional, que foi, pelo menos, do contexto latino-americano trazido pela primeira vez pela Suprema Corte colombiana em 1997, acabou sendo usado essa ideia a partir de 97 em outras cortes constitucionais do Cone Sul, e que vai exatamente dizer que, muitas das vezes, o que se tem que pugnar um tribunal constitucional não é que declare pontualmente a inconstitucionalidade dessa ou daquela norma, mas que se declare uma situação de absoluta, luta é um caos sistêmico, ou seja, é um grau de deficiência generalizada de funcionamento do sistema que impõe uma intervenção drástica e imediata do poder judiciário. Bom, então, utiliza essa figura do estado de coisas inconstitucional para se falar, adivinha de quem? Do sistema carcerário brasileiro, ou seja, pede, né, o pessoal a intervenção do Supremo, são vários os pedidos consignados nessa argüição que vão desde pedidos de ordem orçamentária até questões que tocam mesmo o poder judiciário para que possamos racionalizar, para que esse estado de coisas inconstitucional seja reconhecido e no momento em que ele seja reconhecido possa haver uma intervenção dura no judiciário no sentido de, né, poder promover contornos possíveis a este quadro tão grave. Bom, o que venho dizer a vocês é que em setembro de 2015 foi julgado ou foram julgadas medidas cautelares no bojo da ADPF 347. E aí, então, o que aconteceu? Na ADPF 347, duas medidas cautelares foram deferidas, outras tantas não foram deferidas, mas entre as cautelares deferidas na apreciação do plenário em setembro de 2015, uma delas era justamente o pedido para que se determinasse agora em nível nacional a realização de audiências de custódia. Então, repare bem, tanto na DI 5240, quanto principalmente na ADPF 347, o Supremo Tribunal Federal, contribuindo, e contribuindo muito para o avanço civilizatório e democrático do processo penal, vem chancelando o direito de apresentação de toda pessoa presa ao juiz ou à autoridade judicial. ou seja, é importante saber que a jurisprudência entra nessa história com um papel muito importante recobrando a necessidade de o Brasil se compatibilizar com a Convenção Americana dos Direitos Humanos. A gente agora vai ouvir mais uma pergunta. Eu gostaria de saber se o STF determinou a audiência de custódia em todo o país, como fica a questão do procedimento a ser adotado? Questionamento muito interessante, porque, como eu disse, a intervenção do STF foi extremamente saudável, foi extremamente potencializou, este avanço que a gente precisava realizar no processo penal no que diz respeito à apresentação do preso. Só que fica uma questão. Se eu, até então, porque veja bem, até este momento o que nós tínhamos eram normas estaduais, ou seja, eu já tinha em setembro de 2015 praticamente todos os estados, principalmente nas suas capitais, realizando a audiência de custódia. Mas qual a questão? Com resoluções, provimentos, no âmbito dos estados, no âmbito dos tribunais de justiça dos estados, principalmente. E aí, como cada estado estava legislando sobre a audiência de custódia, eu poderia ter uma falta de uniformidade prejudicial a uma necessária isonomia. Quer dizer, eu não posso supor que a pessoa que é presa no Rio, é presa em São Paulo, ou é presa no Rio Grande do Sul, ou em Minas Gerais, elas tenham tratamentos discrepantes, em relação ao procedimento, em relação ao próprio prazo, em quanto tempo. E é justamente em razão disso que, pouco tempo depois da decisão em sede cautelar na DPF 347, em dezembro, em meados de dezembro de 2015, o Conselho Nacional de Justiça edita uma resolução, que é a resolução 213. E qual é o grande objetivo dela? é justamente esse, uniformizar procedimentos, uniformizar determinadas linhas, né, de morfologia procedimental na realização da audiência de custódia, tentando evitar justamente que exista uma discrepância na forma de se tratar essa questão nos diferentes estados. Inclusive, nas nossas próximas aulas, nós vamos falar justamente disso, o procedimento da audiência de custódia. E por isso mesmo, nós vamos falar muito da resolução 213, porque muito do que a gente tem de procedimento da audiência de custódia hoje, é justamente procedimento previsto na resolução 213 do CNJ. Então, temos ainda uma longa conversa pela frente, mas na aula de hoje eu agradeço a sua companhia e digo que nós temos ainda tópicos interessantes para as próximas aulas aqui no Saber Direito, no que diz respeito à audiência de custódia. Te espero para o próximo encontro. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto